Viajar é maravilhoso, gente, e o APTV esteve em Portugal, onde nós visitamos o Palácio da Pena, um lugar maravilhoso que a gente te mostra a partir de agora. Amanhece em Portugal, o dia estava lindo. A nossa frente uma visão privilegiada, o Palácio Nacional da Pena. Imponente, magnífico, de um colorido vibrante que nos remete a um conto de fadas. E é pra lá que vamos te levar agora, nessa viagem incrível pela história. O Palácio fica na Vila Histórica de Sintra, a 30 quilômetros de Lisboa. A vila é classificada pela Unesco como Paisagem Cultural Patrimônio Histórico da Humanidade. O Palácio da Pena fica dentro do Parque Aclimação Florestal, uma área preservada e extremamente bem cuidada. Escolhemos chegar ao castelo pelo caminho mais difícil, pelo Vale dos Lagos. Aqui a natureza é exuberante, linda, gente. Tamanha beleza, enche os olhos e alegra o coração de quem passa por aqui. As placas indicam que estamos no caminho certo. Logo vemos a entrada suntuosa do Palácio. Cravado na parede, a imagem de Tritão, que na mitologia grega era um deus marinho, filho de Poseidon. Olha só, gente, depois de quase 40 minutinhos de subida, chegamos aqui no castelo, no alto do castelo da Pena. Realmente o monumento é esplendoroso. O Palácio já abrigou o convento de São Jerônimo e encantou o rei Fernando II. Em 2007, ele foi eleito uma das sete maravilhas de Portugal. Representa uma das principais expressões do romantismo arquitetônico do século XIX. Aqui é possível encontrar um acervo permanente em obras de arte e peças do mobiliário da época. Tudo é de uma delicadeza e bom gosto incrível. Dá só uma olhadinha nesse lustre. Um luxo, não é mesmo? Essa é a Sala dos Veados. Atualmente exibe a exposição Vitrais e Vidros. Um gosto bem peculiar do rei Fernando. Claro que ninguém passa por aqui sem levar uma recordação para casa e guardar um pedacinho desse lugar especial de Portugal. Outro ponto interessante é que todo o castelo é rodeado por torres de vigia, que são como essa daqui, olha. Onde os guardas ficavam e faziam a vigília durante dia e noite para garantir a segurança do castelo. Embora seja extremamente alto e seguro, gente. Mas dá uma olhada aqui, olha. O palácio recebe anualmente mais de 750 mil turistas de todas as partes do mundo. Ver de perto arte em forma de objetos. Imaginar-se sentado à mesa, ao lado da realeza. E quem sabe, desfrutar do jardim de inverno. Buscando acima de tudo, descobrir a magia desse palácio que já encantou reis e rainhas. E que continua encantando todos que passam por aqui. O palácio recebe anualmente mais de 50 mil turistas de todas as partes do mundo.